Hoje nós vamos responder a dúvida da Sheila Rose, que veio lá no nosso canal no YouTube, o HealthworkTV, que é a seguinte Fiz um exame admissional e no dia em que eu fiz o exame não recebi nenhum documento, nenhum atestado, nenhum papel Não me foi falado se eu estou apta ou inapta, é assim mesmo? Essa é a dúvida da Sheila Rose, que veio lá no nosso canal no YouTube Bom, Sheila, a maioria das pessoas que realizarão um exame admissional ou outro ocupacional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função demissional Vão fazer somente o exame clínico O exame clínico é uma consulta, como ocorre em qualquer outra consulta clínica de outra especialidade Ginecologia, pediatria, cardiologia, clínica médica O médico vai fazer questionar, vai fazer algumas perguntas, vai fazer um exame físico E em seguida vai analisar as informações e relacionar hipóteses diagnósticas, ou seja, diagnósticos daquela pessoa E a condição para trabalhar em uma determinada empresa A grande maioria dessas pessoas estará apta para o trabalho E receberá no dia da consulta o atestado de saúde ocupacional Assim é o ritual completo e mais correto Porém, algumas pessoas realizarão exames complementares Por exemplo, exame de sangue, exame de fezes, eletrocardiograma, eletroencefalograma Glicemia, por exemplo, hormônios e outros exames Os exames laboratoriais e gráficos, eles têm um tempo para o completo processo de análise desses exames Por exemplo, um processo de cultura de fezes, ele demora três dias Então a técnica exige ali pelo menos três dias para que floresça algum tipo de micro-organismo Neste caso, o atestado de saúde ocupacional não será liberado no mesmo dia Por conta da necessidade técnica deste exame Este é só um exemplo Aí vai depender do eletrocardiograma, eletroencefalograma e outros exames O tempo de processamento desses exames Que devem retornar ao médico para uma segunda avaliação dos resultados E aí sim, vincular a condição de trabalho para a sua função e a devida aptidão Então, Sheila, para aqueles funcionários que fazem somente o exame clínico Nós entendemos que o atestado de saúde ocupacional deve ser liberado no dia da realização da consulta Já para aqueles que têm exames complementares Há um tempo técnico de processamento do exame E este tempo inviabiliza ou dificulta a liberação no mesmo dia No mesmo momento da consulta do atestado de saúde ocupacional De qualquer forma, a melhor prática seria No momento, no dia da sua consulta Pelo menos a senhora ter recebido aí a informação Se estaria com alguma doença Se essa doença incapacitaria para executar o seu trabalho Pelo menos, né Se for só um exame clínico O atestado, ele deveria ter sido emitido Com a aptidão ou a inaptidão para uma determinada função Que aí podem entrar, por exemplo Pessoas com deficiência física, visual, intelectual Que não poderiam trabalhar naquela função Sheila, espero ter ajudado você E se você que está assistindo esse vídeo Quer mandar uma dúvida Entre lá no nosso canal no YouTube O HealthWorkTV E faça um comentário em qualquer vídeo Nós vamos responder o seu comentário E se seu comentário for interessante Vamos fazer um vídeo exclusivo para você Não quer mandar um comentário no nosso canal no YouTube Manda uma mensagem no nosso WhatsApp 999174120 Ou então um e-mail para o Contato arroba healthwork.com.br Para você, gestor, que quer uma palestra aí na sua empresa Que quer tirar dúvidas E quer dicas de gestão de saúde e segurança aí na sua organização Ainda temos o LinkedIn e o nosso Instagram Mande uma mensagem para a gente Nós vamos ficar muito felizes em poder ajudar você Muito obrigado Mande uma mensagem para a gente 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 Mande uma mensagem para a gente